Chorra. Chorra, fora daqui. Abra essa porta aqui, Dora. Quero falar com você. Abra essa porta aqui. Você quer falar comigo? Você não tem nada pra falar comigo. Vai embora daqui, por favor. Calma, Dora. Olha, vai ser pior se você não abrir a porta. Eu não quero que ele chegue nem perto da minha filha. A Rafaela viveu muito bem sem pai até hoje. Não precisa dele pra nada. Muito menos eu. Vai embora. Vai embora. Abre aí. Deixa de ser besta. Besta? Besta? Besta fui eu quando conheci você. Pensei que você já tivesse morrido. Esqueceram de te enterrar. Eu vou entrar aí na marra, hein? Fora! Fora daqui, vagabundo! Eu falei que era melhor abrir a porta agora. Vem. Agora vem se tá macho. Vem. Vem. Agora vem. Vem. Por que voltar agora? A Líndia estava comprando... Para! Para! Semana passada, eu tava a 6.500 km daqui, na Índia, vendo a Maria morrer. Foram me pegar e acabaram matando ela. Vem. Vem. Pega. Quer pegar? Pega. Pelo amor de Deus, Dora. Eu vim na boa. Só pra levar um papo contigo. Isso aqui não tem boa, nem meio boa, nem papo, nem meio papo, não. Se tu não sumir daqui da minha frente agora, eu vou te arrancar os dois olhos com isso aqui. Você sabe o que eu faço, não sabe? Vai conversar por bem ou por mal? Nem por bem nem por mal. Sumir daqui e desaparecer da minha frente, seu cabelo. Pega. Acha em ela. O que vocês querem comigo? Por que estão querendo me iluminar? Cadê a garota? Garota. Que garota? Não tem garota nenhuma aqui. Pensa que eu não sei que nasceu. Cadê a minha filha? Sua filha. Sua filha o quê? Eu nunca fui e nunca vai ser sua filha. Você tá me ouvindo? Você esquece de mim. Esquece da minha filha. Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Mas eu pensei que você já tivesse morrido. Até porque era o mínimo que podia ter acontecido, né? Eu falei que vim aqui numa boa. Larga, minha amiga. Larga, Dora. Calma a boca aí, se eu te furo. Eu vou te denunciar pra polícia que já deve estar todo mundo atrás de você desgraçado. Eu não tenho nada com a polícia, não. Meu negócio é com você. Agora me escuta. Eu não vou te escutar. Eu não quero ouvir você. Você não tem nada pra me falar, Lucas. Me solta. Eu não quero fazer mal pra você nem pra ninguém. Eu só quero saber dos meus direitos. Direitos? Que direitos? De pai. Eu tô é um canalha. 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 Eu tô é um canalha mesmo. Cadê o gringo? Que... Que gringo? Tô por dentro. Você arrumou um gringo rico que eu sei. Deu golpe do baú e tá rica. Sou um vagabundo. Você não sabe do que tá falando. Presta atenção. Eu preciso de grana. Você tá entendendo? Grana. Cem mil. Cem. Pra começar o negócio. Cem mil. Cem. Você precisa de cem anos de cadeia, seu desgraçado. Isso que você precisa. Não tô brincando. Ou você me arruma grana. Ou o gringo vai arrumar. Que isso? Não fala assim não. O que você tá querendo dizer com isso? Para. Eu sei que ele mora ali em cima. Você, minha filha, mora com ele. A cidade inteira sabe. Até um carro ele te deu. Eu não sou dona de nada. Eu juro. Eu não tenho nada. Pede pra ele. Ele tá apaixonado. Ele vai entender. Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu faço com você? Eu te denuncio pra polícia. Você me conhece. Você sabe muito bem do que eu sou capaz, não sabe? Você também me conhece. Você também me conhece. Custou pra te encontrar. E agora pra te largar, ó. Cem mil. Cem. Uma em cima da outra. Eu não quero confusão. Eu vou me mandar, mas eu volto. Se você não quer que aconteça alguma coisa com o gringo, faz o que eu tô pedindo. Se não, vai ficar viúva. Tá bonita, hein? Boa vida, né? Tchau. Só vou te dizer uma coisa. Presta bem atenção. Eu não tenho medo de você, não. Você tá me ouvindo? Agora, se você fizer alguma besteira, Lucas, eu vou te perseguir. E eu vou te encontrar, nem que seja no fim desse mundo. Eu acabo com você. Mas eu acabo com você. Manda um beijinho pra menina. Diz pra ela que o papai voltou. E que tá querendo ver a filhinha dele. Minha filha. Minha filha.